Um homem bateu em minha porta e eu abri. Ai, já viram isso, gente? Eu já vi muita coisa por aqui, né, Inha? Mas cachorro brincando de pular corda é a primeira vez. É que o Tiquinho, gente, aprendeu direitinho como funciona pra poder brincar com o Alan. Vamos, Alan! Um, dois, três... Acho bom você largar a corda e correr pra frente da TV, viu? Porque o Soltando os Bichos já começou. Ai, gente, ó, quem cansou foi o Alan. O programa de hoje já começou e o Berlim tá, ó, na maior... Uh, preguiça. Berlim? Acorda, menino! Ô, Berlim? Agora sim, Márcia, já tava preocupada aqui. Oi, pequeno, você tá cansado? Só mais cinco minutinhos, vai! Tá cansado? O que foi, Paçoca? O Paçoca, gente, ele tá hashtag chateado com a Rosana, viu? Em pleno almoço de domingo e ele não pode comer nenhum pedacinho. O que você quer? Então, senhora, o que você quer? Você quer comer? Quer almoçar? Ah, não acredito! E não é que o bonitão aí obedece direitinho? Esse aí sabe como conquistar. Aposto que ele vai acabar ganhando um pedacinho da comida. Eu tô com fome, meu irmão. Ah, Paçoca, tá merecendo, vai! Ele tá tão comportadinho, não é? Sem contar a carinha de dó, né? Não dá pra resistir. Rosana, dá a comida pra ele. Pronto. Agora sim, hein? Se deu bem, moleque! Como diriam, quem acredita sempre alcança, né? A hora do almoço é sempre um desafio na casa do Fábio. Isso porque a Lulu não dá descanso pro mais novo. É só o coitado chegar perto da comida que a irmã Pentelha tenta derrubar a tigela. E ela faz isso mais de uma vez. Tenha paciência, meu amigo, tenha paciência. Na casa do Rogério é sempre a mesma coisa. Vamos ver essa. Vamos comer biscoito, vamos? Aí mesmo. Basta ele pegar o saquinho de biscoito que a bicharada logo se reúne em volta dele. O time é forte, viu? São quatro gatos. A Millie, o Léo, o Tom e o Lion. Toma, toma. Ah, não podemos esquecer da bendita entre os gatos, a Cacau. A cachorrinha também merece o biscoitinho, né? Ketla, ei Ketla, vem cá, seu despertador tá tocando. Despertador? Despertador? Isso não é um despertador, é a pipoca. Espera, esse barulho. É aquela opsita? Não, não é possível. É sim, ela imita direitinho, né? Coloca de novo pra gente ouvir, editor. A minha única pergunta é... Como faz pra desligar depois? A Camila tá dando banho na Mary Julie. Ô, Mary Julie, você gosta de tomar banho, Mary Julie? Oi, não vou nem dizer. Hoje foi dia de banho na casa do Genildo. Meu Deus. Toma mais banho que você. E pior que é verdade, viu? E como podemos ver, é o momento preferido da cachorrinha Julie. Você gostou das águas, hein, filha? Só tá gelada água? Ah, essa é madrasta, hein? Ela tá tão tranquila, duvido que esteja passando frio. Tô uma banha de gostoso, né? Você até dorme, né, Julie? A brincadeira favorita da Nina é a boa e velha Bolinha. Corre pro Bolinha, corre, 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 corre. Corre pro Bolinha. Cadê a Bolinha? Mas não esquece que tem que trazer de volta pra Bianca. Ah, isso mesmo, muito bem. Ah, Bolinha, ah, Bolinha, ah, Bolinha, ah, Bolinha. Ah, Bolinha. Dá Bolinha, dá Bolinha, dá Bolinha, mamãe, dá Bolinha, mamãe. Pra ela jogar, você precisa soltar, Nina. Dá Bolinha, mamãe, dá Bolinha, dá Bolinha, dá Bolinha, mamãe. E nada de morder também. Ai, ai, ai. Quem muito reclama, não se diverte, viu? Dá Bolinha, ah, Bolinha, mamãe, Bolinha, brincar, mamãe. Billy, desse jeito você vai acabar com a brincadeira. Mas o que foi que os balões fizeram pra você, meu filho? Aqui, Billy. Billy. Ele está focado em acabar com tudo mesmo. E quem vai ter que limpar tudo depois é o Renato. Coitado. Aqui, Billy. Olha lá, olha lá. Quem tem avó sabe que elas adoram fazer um crochê. Ela põe a pata ali dentro. A mãe da Dani também. Mas é pra gata. Eita! Tem que fazer mais estreito. Não acredito que seja o tamanho que incomoda a Luna, Silvana. É que a gata não é muito fã de usar roupinhas. Olha lá, olha lá. Já está tirando. Eu acho melhor investir em outras peças de roupa, viu? Já vai tirando. Quem sabe uns gorros, cachecóis. Já está tirando. Mas pra humanos, viu? Já vai tirando. Júli é a gentileza em pessoa. Ou melhor, em cachorra. Ela faz questão de ajudar a Márcia a cuidar da casa. Pode deixar não, mamãe. Eu vou ajudar você. Espera. Acho que não é bem isso aí, não. Hum, saquei tudo. O que ela quer mesmo é a atenção. Se continuar assim, a Márcia vai ficar sem pano em América, Goiás. Pega a bolinha. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Dá, amor. Pega a bolinha. 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 Gata correndo atrás de bolinha? Essa é nova pra mim. Mamãe, bolinha, amor. Ai, que lindo. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. A tapioca aprendeu direitinho a brincar com a Érica. E a bichinha não cansa. Vai e volta várias vezes. Pega a bolinha. Pega a bolinha. O que eu quero saber é como ela conseguiu essa proeza de ensinar a gatinha. Dá bolinha pra mamãe. Dá bolinha, mamãe. Dá bolinha. Dá bolinha. Ixi, meu amor. Ixi, cadê a bolinha? Ó, meu, banana, ó. Não pode. E nessas horas que o tempo começa a contar muito devagar pra mel. Será que esse teste vai dar certo? Ai, meu Deus. Ele vai demorar. Eu não sei se eu aguento. Não come, hein? Tá bom? Só cheirar não é desobedecer, né? Ai, eu não quero olhar. Não come, hein? Mel, não come a banana, hein? Poxa, Paulo. Volta logo. Tadinha da mel. Seja obediente. Eu não aguento mais. Eu vou ficar de costas. Ó, mel. Pode comer, pode. Pode. Come, come. Come a banana, ó. Come. Ufa, até eu já estava agoniado por você. Ah, agora aproveita, Mel, sua recompensa. Parabéns, obediente. Naná, neném, que a cuca vem pegar. É nesse embalo de cantiga de Niná que apresentamos a vocês o Scooby. O cachorro da Teresinha de Jaguaruna é pura preguiça. Ele adora deitar coladinho e roncar. Isso mesmo. Roncar. Escuta a sinfonia do Pug aí. Esse sono deve estar uma delícia. Quem não deve estar gostando muito é a Teresinha. Coitada da Teresinha. E que, pelo jeito, não vai dormir tão cedo. Tá de dieta, Mel? Agora, na casa da Rose, todo mundo tá comendo de forma saudável. O lanchinho da tarde da cachorra é uma cenoura fresquinha. Muito bem, Rose. Olha, continue assim, viu? Por que você tá fazendo isso? Ih, deu ruim pra você, Duda. Pode fazer isso? Pode fazer isso, Duda? Que você aprontou, menina. Pode, Duda, comer a cama? Eu tô falando com você. É, eu vou ter que concordar com a Juliana. Não pode destruir a própria caminha. A mamãe gosta que come a cama? Não adianta fazer essa carinha de dó, não. Você fez besteira. Melhor obedecer a Juliana, Duda. Deixa ela arrumar a bagunça agora. Deixa a mamãe colocar a cama no lugar. Sem vergonha. Pra dar. Olha, ele tá bem. Olha, tá perdido. Carinha, amor. Carinha, mamãe. O bingo não é muito de afeto, não. O bicho é meu. Ele tava na minha cama. Você foi lá e pegou. Esse daí não é seu, não. Principalmente quando ele tá com o seu brinquedo favorito. Espera aí. Esse brinquedo não é seu, não. Tá, mamãe. Olha. Tá, mamãe. Tá, mamãe. Tá, mamãe. Até pra receber carinho, o cachorro é desconfiado. Calma, mocinho. Ei, desse jeito você vai acabar machucando alguém. Ai, meu Deus. Carinho, mamãe. No neném. Carinho. Ai. E o ventinho, tá bom aí, Bob? Eu acho que ele tá mais focado é na comida mesmo. Bob, dá um pedacinho pra mamãe, Vim. Dá um pedacinho desse biscoitinho pra mamãe. Dá um pedacinho pra mamãe do biscoito. Dá um pedacinho pra mamãe, mão de fome. Ah, não pode ser fominha desse jeito, não. Dá um taquinho pra mamãe. Tem que dar um pedacinho pra Rosária. Bob, Bob. Ei, você precisa aprender a dividir. Oi, Queen. Queen. Oi, Queen, Queen. Você quer, Queen, Queen? Ouvi meu nome. Opa, opa. É comida? Quero, quero. Espertinho. Quer mais? Quer mais um? Só isso não vai ser suficiente pra mim, Amanda. Que é ruim. Ô, Billy. O que aconteceu? Você que comeu esse chinelo aqui, Billy? Ei, Billy, Billy, não acredito que você fez isso. Você que comeu, né? Olha lá. Não adianta disfarçar, porque a sua carinha te entrega. Foi? Sabia que é feio mentir, rapaz? Conta a verdade pro William. Você comeu o chinelo da tua mãe, Billy? Olha aí o que você fez. Você comeu? Já que ele confessou, perdoa o cachorro. Vai. Ah, é? Você? A Suzy não vai fazer o que eu tô pensando, né? Vai sim. Olha a cachorra aí, subindo a escada. Ainda não acredito na esperteza dessa cachorra. A mamãe tá judia de abrir a pincel. É que você não sabe o que ela vai aprontar. O que ela vai fazer, eu não sei. Mas parece que tá de olho na vida do vizinho. Tá preparado? Adianta ir pra gente. Vai, editor. Não, eu não acredito que ela vai. Não é possível. Menina, desce daí. Você vai se machucar. Vem, Suzy, vem. Meu Deus, a cachorra passou. Vou brincar com os meus amigos. Avisa o Valbemir. Meu Deus do céu, a cachorra. Ai, como ler fitness. Comendo beterraba. É, uma hora a conta chega. E chegou a vez do Tobias começar a comer legumes. Quanto de beterraba. Realmente. É bonitinho demais, né? Do jeito que ele tá engolindo assim rápido? Sem dúvidas. Tobias, melhor plantar uns legumes aí na horta, viu? E vai começar mais uma briga de cão e gato. Minha menina, minha menina. Patrícia, avisa que se ele continuar fazendo ciúmes, isso não vai dar certo. Ai, calma, Polo. A neném só quer um carinho. Minha menina. Quem soprou as velhinhas na casa do Cleiton foi o Thor. E o aniversariante tá todo na pompa. Até fica em pé pro parabéns. Bem, são exibidos. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E viva o Thor! Nega, dá um pouquinho de melancia aí, nega, né? Oxe! Onde já se viu uma coisa dessas, nega? Quanto egoísmo! O Rodrigo e a Bruna já te ensinaram que é preciso dividir as coisas. Olha, dá melancia aí. Dá. Dá aqui, dá. Dá aqui a melancia, rapaz. Dá logo. Dê pra mim. Olha, Rodrigo, pode esquecer essa melancia. Se você quiser mesmo comer, mais fácil comprar outra. Até porque essa já tá toda babada também, né? Nega, come 10 melancia. Mas, Ted, é preciso se vacinar pra poder passear no parquinho, tá? Ou você prefere ficar sem vacina e sem parquinho? Não vai ter jeito. Ele, inclusive, já tá saindo pela porta da clínica. Olha, Emília. Vamos dividir o picolé. Só tem um, gente. Vamos dividir, Teozinho. Olha, que delícia. Olha, que delícia de picolé. Olha a lingona dele. Olha ele. Ah, agora sim. Tão vendo aí, bicharada? Ó, tem que seguir o exemplo do Theo e da Emília. Ai, que delícia, mamãezita. É a modelo. Que delícia. Não, cara, vai o picolé inteiro. Os cachorros do João Vitor mostraram direitinho que egoísmo não leva a nada. Assim, olha, Emília, quer? Ela é toda delicadinha. Que orgulho desses dois, viu? Ô, rapaz, você tá em cima da geladeira de novo. Venha pra cá, venha. Venha, vamos descer. De novo, aí em cima, Belo. O Paulo já falou que não é pra subir na geladeira. Venha, onde você vai, Belo? Vem aqui, venha. Aposto que se esconder de você, meu amigo. Ele não vai descer tão fácil daí. Vai me morder, é? Viu só? Eu avisei. Tem um pouquinho de mel aí pra ela comer nesse potinho. Olha a agonia dela. Ah, assim não vale. Coitada da Belinha, Andresa. Tá? Pega. Eita. Tá gostoso? Acabou, mamãe, foi. Acabou. Pra mamãe botar mais, é, me dê. Ih, é um perigo o cachorro entalar o focinho nesse pote, hein? Vou colocar mais mel. Cadê? Me dá pra colocar? Hum? Vai dar, não? Ah, pois não quer mel. Hum? Não dê pra colocar seu mel? Se não soltar, não vai ter refil do mel, Belinha. Não dê pra colocar? Acabou e você não quer me dar? Ah, então você não quer mais mel? Não dê pra colocar o mel? Daqui a pouco a cachorra vira uma abelhinha de tanto que tem apego ao mel. Ó, vamos maneirar isso aí, hein? Tu não quer que eu pegue o teu potinho? Hein? Eita. Não quer não que eu pegue não, é? Hein? Pode, Cristal? Pode comer pasta de dente, Cristal? Pode? Ah, mas eu só queria escovar os meus dentinhos, Gladstone. Pode comer pasta de dente? Não adianta esconder a cara, não. Pode comer isso aqui? A gente sabe que você fez na melhor das intenções, mas da próxima vez, espera pelo seu humano, tá? Ah, pra que você tá esfundendo? E isso aqui? Ah, gente. Bidu, chega mais, meu amigo. Eita, o que você tá fazendo? Sabe, tipo, sabe. Não é que o danado sobe mesmo? Ah, não. Coloca aí pra gente essa escalada de novo, editor. Já pode ser dublê de filme de ação, hein? Sabe, tipo, sabe. Investe nisso, Júlia. Sabe, sabe, sabe. Vamos escovar os dentes. Ah, agora sim. Espero que a nossa amiga aprenda com esses dois. Tem que esperar o Célio vir com a escova de dentes, né, Tayla? Escovado. Agora aqui do outro lado. Isso mesmo. Sem reclamar. A Tayla até levanta a boca pra escovar mais. Chega. Chega. Tá bom, tá bom. Mais uma vez. Chega. As passadinhas de cada lado e... Pum. Finish. Acabou, tá? Apolo, quem foi que comeu, Apolo? Ai, 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 ai. Deu ruim pra você, meu amigo. Eu quero saber quem foi que rasgou a caixa do sachê e comeu tudo isso aqui, Apolo. Olha, tá aqui, Apolo. Acho melhor se entregar logo. Quem foi, Apolo, que fez essa chance de estrago? Ih, não adianta inventar desculpa, falar que foi atacado. Tu sabe quem foi, não foi Apolo, ou Ize? Pede desculpas para o Adail, vai. Mas não é pra fazer de novo, tá? Tem bicho que consegue nos surpreender com tamanha inteligência. A Mel é uma delas. A Felina sabe direitinho onde fazer as suas necessidades, digamos assim. É só a Fernanda deixar a tampa do vaso sanitário levantada, que a gatinha logo abandona a caixa de areia. Mas o que você tá fazendo aí dentro, menina? Não precisa tapar nada, não. É só dar. Descarga. Isso que você iria falar, né? Ih, não deu tempo de avisar, Mel. Tomou um sustão, bum, daqueles. Já que estamos falando de bichos inteligentes, olha só o que a Lully faz. A cachorra da Mônica toca o sininho pra garantir o petisco. Calma. A Lully já sacou como funciona a prática da recompensa. Ela não deixou me engolir direito. Agora só precisa ensinar a mocinha a ter paciência e saber esperar, né? Lully, 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 Lully. Deita, calma. Deita, rola, rola, rola. Quem? Quem é que escolheu algum travesseiro? Aposto que tem dedo do leão nesse estrago. Digo, aposto que tem dentes. Leão, por que que tu fez? Não te protege na tua mãe? Assuma teus erros? Esse rabinho abanando e a orelha pra trás a gente já conhece tão bem. Eu não vou deixar impure isso. Vai ficar de castigo. Hoje não vai sair mais. Tá vendo, Leão? O crime não compensa. Isso aqui não se passa. Por que isso aqui? Por que isso aqui? Olha a situação dos cachorros. Ei, tá tudo bem aí, Billy? Eu já vi cachorro dormir desajeitado, mas assim é a primeira vez. Olha a situação dos cachorros. Pelo visto, pra ele, tá super confortável. Melhor deixar o Billy dormindo desse jeito mesmo, Kleber. Tá tudo bem aí, Marley? O cachorro se enxugando sozinho na toalha, quando toma banho. Toda vez é assim. Ai, ufa. Ai, gente. Obrigada, né, por explicar pra gente, Luciano. Eu já achei que o coitadinho tava com alergia. Ô, Marley, aproveita um pouco de sol aí também. Cheio de luxo. Que luxo. Olha o pau. Olha! Que bonito, trouxe pro pai. Como é gostoso, né? Ter um filhotinho em casa, Leonardo. Fala a verdade. Só precisa ter paciência com a teimosia do Dick. Você pode jogar de novo. Vou pegar. Olha lá. Pega. Pega, Dick. Pega lá. Ah, preguiçoso. Pra brincadeira dar certo, é assim mesmo, viu? Vai pegar o brinquedo, vai? Isso, muito bem, menino. Muito bem. Bob. Bob. Ô, Bob. Eu acho que o exército canino teve a primeira baixa da noite. Filho. Filho. Coda. Coda. O cachorrinho do Clayton nem se mexe. Não acorda. Filho. Olha que preguiçoso. Vou vir lá. Vou vir lá. Vou vir lá. Bob, meu amigo. O Soltando os Bichos ainda não acabou. Acorda. Vai com a mãe. Vai com a mãe. Bob. Ah, agora sim, moleque. Você tá na televisão, Bob. Eu acordei. Meu pai me chamou. Eu já tô aqui. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem com você, Jubilina? Quem é você? Que isso? Você tá no Soltando os Bichos. Isso que você tá olhando é a câmera do celular. A gente só passou pra dar uma espiadinha no seu descanso? Fica tranquila. Fica tranquila e avisa o Davi que a gente já tá indo embora. Verde. Hã? Quer um salgadinho? Ah, me dá aqui, vai. Só umzinho. Filó. Aqui, aqui. Só um pedacinho. Por favor, Elisângela. Ei. Tanto fez que conseguiu, hein? Com essa carinha, ninguém resiste, não é? E ela quer mais. Olha como usa as patinhas para pedir comida. Valmir, não faça todas as vontades da filósofa. Ela vai ficar mal acostumada, meu amigo. O domingo está acabando. Chegou aquele momento que a bicharada menos gosta. É hora de se despedir. Mas a gente não pode ir sem antes apresentar a vocês a Pandora. A cachorrinha da Delma é fã dos soltando os bichos. Todos os domingos é a mesma coisa. Ela não sai da frente da televisão. E se você também tem um bichinho assim, cheio de carisma, como a Pandora, manda seu vídeo para a gente. Mas, ó, grava com o celular na horizontal, para que seu amigão aqui apareça em tela cheia, bem grandão na TV. Agora a gente fica por aqui. Mas no domingo que vem tem mais Soltando os Bichos. Mas no domingo que vem tem mais Soltando os Bichos.